Ah, 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 ah atrasar pra aula. Vou já no banheiro ali escovar meu cabelo. E eu já vou tomar o meu banhinho de milhão. Claro, né? Pra acordar bem, né? Já tô mentindo no cabelo. Ai, se bem que eu tô com muito sono. Ai! Deixa eu dar uma acordada aqui nesse banho, né, Lau? Aham! Nossa, gente! Agora eu vou me trocar, né? Porque eu não posso ficar com pijama. E eu já me troquei. Agora eu vou fazer minha make. Olha! Como eu fiquei linda, Lau! Nossa! É verdade! Você ficou muito linda, Bela! Agora eu vou fazer meu totôzinho diário. Meu Deus, que fedor! E olha como a gente ficou! É nóis! É nóis! Então bora pra escola, Lau! Bora, porque eu quero encontrar todos os meus amiguinhos e já acordei! Então bora lá! É claro que eu vou ficar atrás que eu sou doida nem nada, né, Lau? Isso aí! E olha que eu tô com um pouco de sono porque são seis e meia. Ai, verdade! Mas logo tô muito ansiosa pra engordar nossos amiguinhos. Ai, Jaqueline, o Up Boy, o Nindo, o Admin. É nóis, a Keké! Isso aí, Lau! Ai, que legal! Oi, pessoal! Tudo de bom? Ai, meu Deus! Eu tô muito ansiosa pro dia hoje. Com certeza vai ser muito legal! Verdade! O dia mais legal do universo interno! Então bora pra escola, galera! Bora que a gente não pode se atrasar porque senão o professor vai brigar com a gente, galera! Vixe, Maria! Ai, meu Deus do céu! Então bora lá! Ai, meu Deus do céu! Eu tô muito ansiosa pra estragar ele! Verdade! Tá muito legal! Oi, professor! Oi, professor Papelão! O que é isso? O Nindo esqueceu o uniforme! Ah, o Keké também! E o Admin também! Meu Deus do céu! Eu esqueci o uniforme, gente! Como assim? Ai, meu Deus do céu! Ai, a gente tá só o uniforme também! Não, eu já tô porque eu tô pronta! Ai, meu Deus do céu! Gente, a galera é muito noobial! Não coloca o uniforme! Ai, tão bom dia, professor! Eu tô muito ansiosa! Gente, vocês não acreditam! A gente tá muito perto deles dois! Alião, vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Eu adoro muito eles! Eu tô muito feliz por estar aqui, né, Lau? É isso aí! E olha que a gente tá na sorveteirinha! Uma coisa muito gostosa! Ai, Lau, eu tô muito, muito, muito feliz! Porque nada pode estragar nesse dia, né, Lau? Oh, eu também tô muito feliz dela! Então, bora na roda gigante? Bora! Ai, porque eu continuo falando baixo! Mas, enfim... Ai, gente! Hoje é aquele oi, Pupi Boy! Oi, Admin! Oi, Keké! Eu tô muito ansiosa! Então, galera! Vamos pra roda gigante? Bora! Bora! Que, meu Deus, nada pode estragar esse dia maravilhoso! É verdade! Ai, meu Deus do céu! A gente tá indo na roda gigante! Que legal! Verdade! É muito legal ir na roda gigante, pessoal! Eu adoro, galera! Pelo menos é isso! Vocês já foram na roda gigante! Oh, my God! Então, não, eu vou estragar esse dia que tá maravilhoso, né, gente? Vocês estão gostando do dia? Eu tô amando! Eu também! Nossa! A Nath também gostou desse dia, hein, tá gostando? Ai, meu Deus do céu! E nada pode estragar ele! Porque hoje tá um dia maravilhoso, né, gente? Isso aí! Eu ainda sou de uniforme, porque eu sou dessas! Ai, meu Deus do céu! Eu tenho que trocar de roupa, menina! E como eu disse, nada pode estragar o nosso dia! Que que é isso, Bel? Que barulho foi esse, uau? Será que eu tô pensando? É o Glitch! Ele veio estragar o nosso dia! Não, tá bom! Tá vendo? Esse é o nosso dia? O que será que ele vai fazer com a gente? Ai, meu Deus! Meu Deus do céu! O Glitch vai fazer com a gente? Espero que nada, Bel! Ai, meu Deus do céu! Será que essa vida dá um susto aqui na gente? Eu acho que sim! Nada vai estragar esse dia! Só esse susto, o Glitch! Meu Deus do céu! É o tempo bem rápido! Então, nervoso que eu tô! Ai, eu também tô muito nervosa! Meu Deus do céu! Eu virei você! E você virou eu? Eu estou no seu corpo! Meu Deus! Como assim? Ai, se bem que eu sou muito bonita, mas meu Deus do céu, todo mundo se trocou de corpo! Eu não acredito que alguém foi a terror dessa dia! Agora ele vai me trocar de corpo pra sempre, Lão! Meu Deus do céu, o pior dia de todo! Não é possível, tava tão legal! Agora o Glitch estragou tudo!